E aí vamos agora, juntos, acompanhar um pouquinho como é que foi essa discussão. A gente, claro, tirou ali da tela do WhatsApp para preservar as fontes e colocamos aí num outro fundo. Bom, o deputado Vinícius Gurgel, do Amapá, ele então é ali o primeiro que fala assim, olha, que tristeza vocês terem vindo para o PL e aí com uma carinha ali chorando, justamente ele que se diz anterior no partido a esse grupo bolsonarista que chegou. Aí a deputada Júlia Zanatta, agora quando votarem diferente da maioria do partido, apenas aguentem um rojão. A cobrança vem das pessoas, não de nós. Isso tudo já no começo do clima ali esquentando. Aí o general Pazuello, o ex-ministro da Saúde, tenta acalmar os ânimos. Fala assim, está faltando política nestas discussões. Senhores, considerando que sou um calouro nesta legislatura, peço desculpas caso escorreguem algumas ideias. O nome do nosso partido é Partido Liberal, ele escreve ali em caixa alta. Só pelo nome não cabe radicalismos e acusações. Aí o deputado Júnior Amaral entra na discussão, claro que a gente selecionou aí algumas dessas conversas, né? Bom, essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários para acreditar que se trata de um posicionamento verdadeiro a favor do texto. Me ajuda aí, como se ninguém soubesse como funciona, dando a entender ali que há uma tentativa por parte de alguns parlamentares do PL de negociarem espaços, né? Uma negociação que de fato existe, tá? Aí o deputado Vinícius Gurgel fala, está igual o PSL, lembrando as discussões do antigo PSL. O líder da oposição, Carlos Jordi do Rio. E quem está dizendo aí que aqui não tem mais clima com vocês, vamos fazer uma votação para ver quem é mais importante para o partido, o Bolsonaro ou vocês. Isso numa de que o deputado Vinícius Gurgel e outros que votaram a favor da reforma tributária, dizendo que se fosse o caso, que os bolsonaristas deveriam pedir a expulsão deles do partido, né? Então esse era o contexto. E aí começa uma discussão grande entre Gustavo Gayer e Vinícius Gurgel. Gayer diz o seguinte, na boa, ninguém aqui é criança não, menos, por favor, no que Vinícius Gurgel fala. Vai cuidar dos seus processos e vai para o AA, numa referência ao Alcoólicos Anônimos. Deixa de dirigir bêbado. Ele faz uma referência a duas situações pelas quais o deputado Gustavo Gayer já passou, uma delas o atropelamento de uma pessoa e o segundo uma situação em que ele foi parado pela polícia por estar alcoolizado. Aí o deputado Gustavo Gayer, não há processos, querido retardado, palavras dele, mas o seu caso é bem diferente, né? E aí ele posta ali uma publicação da revista Veja que fala sobre investigações no DENIT, no Amapá, que envolveriam o deputado Vinícius Gurgel, que responde, seu processo de homicídio não foi julgado, foi prescrito, será que você teve culpa? E por fim, o deputado Vinícius Gurgel tem também uma discussão com o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, investigado por participações nos atos do dia 8 de janeiro e o primeiro signatário da CPI dos atos golpistas, dizendo, André, você fez card com nossos votos para se promover. André Fernandes responde, nunca fiz, nunca postei, mas agora vou fazer. E Vinícius Gurgel, votamos a favor do Brasil. Nessa discussão, André Fernandes, ao se chamar de amigo por Vinícius Gurgel, chega a dizer assim, não me chama de amigo não, que eu não te dou essas intimidades. Enfim, uma discussão ali totalmente entre 99 parlamentares, um grupo que reúne 99 parlamentares, além, claro, da assessoria. E aí, acabou que no fim das contas, o administrador do grupo acabou restringindo, e agora nenhum parlamentar mais pode falar. Somente os administradores podem postar as novas mensagens no grupo.